Que Deus coloque sua mão poderosa sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Embora as coisas não tenham sido tão fáceis assim ultimamente, está tudo entregue nas mãos de Deus. Na hora certa, tudo vai acontecer. Eu desejo uma ótima semana a todos. Que Deus ilumine sempre, que Deus proteja.